Gente, olha como que está lindo a plantação de Cosmo. Paramos aqui para tirar umas fotos. Só que só tem algumas branquinhas, a maioria são rosas, a cor de rosa. Mais clarinha, mais escura. Vamos pela rua, assim, dar a volta. Vamos pela rua, para a dimensão do outro terreno. Apesar que esse ano só tem... Olha, gente, apesar que esse ano só plantaram o ano passado retrasado, que eu vim aqui tinha mais espaço, agora só plantaram nesse espaço aqui. Mas está bonito, ele está bem grandão, olha. Está bem legal. Pessoal tirando foto. Bem legalzinho, né? Podia ter mais. Olha que bonito aqui, ele está bem rosa. Aí tem alguns brancos no meio, olha. Para dar uma... Até o cachorrinho ali, olha. Estão tirando foto. Olha que legal, gente. Olha que bonitinho. Ainda está chamando ele para olhar para a câmera, ainda assim. Olha que legal! Olha que bonitinho. Olha, gente, mais está lindo, né? o japonês é assim, usa um espaço esses dias tinha plantação de girassol aqui aí secou e eles aproveitam assim, gente onde tem vago eles vão plantando tem as plantações de arroz esse aqui eles tiraram pra plantar o o cosmos está lindo, né? as galinhas tirando fotos escolhendo o melhor ângulo aqui o japonês amo tá tirando fotos, saindo assim tem muito desses lugares aqui no Japão e é cuidado assim, gente pelo pessoal da redondeza aqui, tá? do bairro deve ter uma associação do bairro e eles cuidam nada que pague nada que você tenha que pagar pra ver, não é tudo japonês, eles são assim mesmo eles vão plantando onde tem espaço eles vão plantando pras pessoas virem e apreciar e é isso, gente quem sabe aí no meio do caminho eu acho, falando nas minhas andanças se eu achar mais alguma coisa interessante eu paro pra filmar pra vocês verem, ok? então até mais até o próximo vídeo e deixe seu joinha se vocês gostaram curte aí compartilhe se inscreva no canal e é isso vamos pro próximo vídeo Deus abençoe a todos fiquem com Deus tchau, tchau 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 tchau